Mano, corre cara, corre velho, meu acabou a luz em tudo aqui pessoal, puta que pariu, corre, corre, ó E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, professor especial de 10 mil inscritos, 10 mil patriarcas, e eu tô aqui com o bonde inteiro Então eu vou apresentar o pessoal aqui a partir da direita pra esquerda, esse aqui é o Mano Iago, ele nunca apareceu em nenhum vídeo Fala aí Iago, de boa? Aqui é o Lucas também, irmão do Iago, cara é muita gente fina, assim como o Iago Aqui é o Maneco Trudes, velho, finalmente apareceu Aqui é o Fox Aqui é o Fox, é Ele apareceu num vídeo de LOL que eu tinha feito, né, o jogo dos cabaços, tá, não me tirem pra louco Tá, olha só, e aqui tá o Mano Fox, né Então pessoal, tipo, a gente ia gravar o especial hoje, né, e pra ficar mais foda ainda, faltou luz em todo do bairro, velho Tipo uma árvore lá, não sei o que aconteceu, o fio caiu em cima da árvore e começou a pegar fogo na árvore E daí, o especial vai ser no mato, cara, um mato imenso lá Então a gente vai gravar a partir daqui, vamos bem loucamente lá, bem rapidão, porque eu não sei quanto tempo eu tenho de bateria na máquina Vamos lá, boa dia inteiro aqui gravando Não dá pra ver o mato direito ainda, acho que vou cortar o vídeo aqui, pessoal, porque senão vai demorar muito tempo Assim que quando a gente estiver chegando lá no mato, que é no final dessa rua aqui, eu volto a gravar, beleza? Valeu Aí pessoal, voltamos aqui agora, o Mano Trudes e o Mano Infinite colocaram uns lenços na cara Olha aqui pessoal, aqui a entrada do mato Peraí, dá licença aí, dá licença aí, Lucas Iago, dá licença Peraí, cadê essa porra? Tá muito, meu, tá muito escuro, não dá pra ver nada aqui A gente vai entrar aqui no mato então, pessoal Eu vou falar pra quem tem luz e entrar na frente junto comigo Vai ter negão aí Meu, tá muito escuro, pessoal, não dá pra ver porra nenhuma Aqui as escadas, beleza? Espero que a gente não encontre ninguém nem nada, que nem o titio Slender, né? Um facão aqui, rapaz Velho Peraí, ó, é a luz lá da outra, é, é a luz da rua lá De boa, vamos pra lá Pessoal, olha que do caralho Ô meu, filma, ô meu Passa pra tudo que é lado aqui, ó Ai meu Deus Nossa, ele ali, velho? Que cagasse que me deu no capô O pior é o que fica na frente e atrás, então Ô meu Aqui, ó Pô, não bate em mim, velho Porra Caminha devagar aí Pô, não quero ninguém correndo Porque senão a gente cai aqui, bate de cabeça e morre e já era, tá ligado, né? Ô, ô, bota a luz aqui Ô meu, sem poluição sonora também, por favor Ô meu, eu tô atrás Velho É o bonde inteiro, não vai acontecer nada, hein, gente Espera É o bonde dos bondes Ó, não consigo enxergar nada no chão Cara, que mato foda, pessoal, olha só Vou tentar mostrar aqui, ó É, tenta não falar muito Olha só, gente Meu, esse mato aqui é muito foda, velho A vida selvagem aqui é o... Os urangotano, tá ligado? Meu, meu, faz pouco barulho, velho Por aqui Pô, que porra foi essa? Quem é que fez esse barulho? Ah, tá, foi esse macaco aqui O Lucas é o guia O Lucas é o turista aqui, meu Quer dizer, a gente é o turista e o Lucas é o guia Olha ali, porra Que cagaço que aquela tábua me deu, meu Vai tomar no cu Tábua do caralho Bom, queria agradecer ao bonde aí por estar vindo junto comigo nos vídeos aí Antigamente existiam muitas feras aqui E compradores Porra, a gente tá aqui ainda, né, velho Olha um carro lá Se não me engano, tinha uma casa na árvore aqui Nossa árvore aqui, ó, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Agora eu não consigo, não dá pra ver direito Mas tinha uma casa na árvore ali, pessoal Tem um morcego ali, velho Onde? Sei lá, eu acho que é um morcego É o Batman? É o Batman Vamos lá, vamos lá Então, como eu disse, pessoal Queria agradecer a todo o bonde aqui Que tá junto, reunido com a gente Queria agradecer aos inscritos também Valeu aí, pessoal, por terem inscritos no canal Então Eu tô dando uma aqui de explorador no mato aqui, né Junto com o bonde Imagina se eu estivesse vindo sozinho, cara Tava todo cagado essa hora Ninguém entraria aqui sozinho Tem que tá com o bonde, velho Ô, eu não quero ninguém correndo, sério, velho Senão vai dar merda, hein Qualquer grito é um sinal Não, cachorro vai ter aqui, tá ligado? Cachorro é o que mais tem aqui, meu Só olhem pro chão pra não pisar em cobra, tá ligado, né? Tá, então bota a luz no chão, por favor Tô botando a luz no chão, pessoal Bah, meu Onde é que a gente veio, velho? Olha só, meu, tá muito escuro, velho Puta que pariu É que faltou a luz, né, pessoal? Como eu já disse Meu, acho que não vamos, não Vamos voltar, vamos voltar Não vamos Tá muito adentro, velho Meu, o bagulho é louco aqui, não quem é? Ô, meu, eu tô com medo Vida louca, velho Vida louca Meu, assim, ó Sério, bem de boa Vamos voltar agora É, meu, eu tô com medo Vamos, vamos Ó, o cachorro, ó É, ali é a rua É, ali é a rua É, vamos voltar, vamos voltar Não, é que ali já é a rua Vamos voltar Não, velho Olha aí, meu Não, devagar Não, calma, meu Eu tô com a câmera, velho Tô com a câmera, para Bem de boa, velho Era um carro freando Vocês tão com medo Um carro freando Não, o cachorro, velho É a minha perna É a minha benga É o... Vai lavar a perna Não, a antena quem tá Quem tá com... É, deixa aí na frente Tocou a antena Será que a raposa fala? What does the fox say? Ei, o que que a raposa fala, Foxy? Bah, meu Ela fala um bagulho muito louco E é um código Eu não posso falar pra vocês Então... Que boa Eu entendo, velho Tá bom, quero que alguém Que tenha outra luz Venha comigo aqui na frente, velho É, código universal Tá ligado pra... E eu guiando aqui Tá difícil Cadê o Felipe com a luz? Cadê o... O guia? Ó, o Lucas Outro... Ai, meu Deus Ai, tá bom, tá bom Isso não foi fake, gente Isso aí é o Mano Trutz Tentando trollar O Mano Trutz tentando Faz a gente quebrar o pescoço Aqui de tanto correr no chão e cair Olha aí os vestidos Tá, pera aí Vê que a gente vai agora Remotos da civilização Tamo indo embora ou não? Tamo, tamo Tamo indo embora Tamo achar a saída agora, né, velho Quero voltar pro meu quarto Meu ar-condicionado Quero voltar Quero voltar Minha mordomia Pro meu GTA V Botar um repelente aí Né, esses bagulhos Ó, é ali já a escada, velho Ó, achei que a gente tinha Entrado mais no mato ainda, velho É que lá, pessoal Onde a gente tava indo agora Que tinha uma trilha Era a saída já Esse mato ele não é muito grande Pessoal, só que vocês Acho que tem se cagado também No vídeo um pouco É uma quadra de mato Pois é Vamos dar uma olhada aqui Quero carro, meu Tudo Podemos fazer uma competição De boa É aí, gata Então tá, pessoal Acho que é isso daí, porra O que que era aquilo ali em cima? Morcego? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, então Não esqueçam de deixar o like de vocês Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Novamente, queria agradecer a vocês Vocês que estão me proporcionando tudo isso Né, pessoal? 10 mil 10 mil patriarcas Pô, quando é que eu ia pensar nisso, velho? O Matheus foi cagar ali, mano O Fox foi cagar Fez um pouquinho de força Deu um berro Mas então é isso daí Agradecer ao bonde de novo aí Pelo vídeo Caga aí, caga aí, vai Não para, não para Vai, rebola, Matheus Não para, não para E é isso daí, então, pessoal Valeu, então Se passe, se acontecer alguma coisa engraçada Aí eu dou uma gravadinha E boto nos extras Beleza? Descendo agora a escadaria novamente Falou pra vocês? Valeu, falou Abraço, beijo na bunda E rumo aos 20 mil agora Fomos Abraço Vamos descendo aqui, então, pessoal Porra, velho Que merda foi essa, cara? Caralho Que foi isso, velho? Apaga, apaga, apaga Apaga a luz, meu Apaga a luz, cara Apaga a luz, velho Quem é tu? Eu sou a Itambilu Faz um sinal, Itambilu De novo O que você faz aqui, Itambilu? O que você faz aqui? A nave caiu Que? A nave caiu Apaga a luz, tá? Apaga a luz Tá, mas, ô, ô, Itambilu Explica direito O que aconteceu? Para O que aconteceu, cara? Apaga Eu vou cabra vocês Conta a história aí, Itambilu Conta a história, velho O que aconteceu? O que aconteceu? Apaga Quanta história, Itambilu Tá tudo bem contigo? Apagamos já Minha tropa Para Tua tropa? Caralho Caralho Itambilu Itambilu, qual é a sua mensagem para a Terra? Busque conhecimento Como é que é? Busque conhecimento Tá bom Tá bom Itambilu, tu não tem mais nada para falar para a gente, Itambilu Desliga a luz Tá bom Vamos embora, cara Nunca mais escrevesse na minha vida Corre, meu Puta que pariu, cara Ah, olha